Hoje o presidente me ligou, ele tá com um pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado o versículo pra ele, né? Ele quer que você pare de uma missão? Não, não, não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né, se o velho disse, né? Mas não é porque, meu Deus. Não, pai, essa voz não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Eu tô te ligando no celular normal, viu, pai? Ah, é? Ah, então a gente fala, tá? Então... Tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.